Bom dia pessoal, bom dia igreja, estamos aqui nesta manhã para mais um culto e eu queria te convidar a passar uns minutos com a gente cantando e louvando ao Senhor. Eu queria começar com uma oração, então eu queria que você aí, onde você estiver, você possa abaixar sua cabeça e fazer essa oração conosco. Senhor Deus, queremos te agradecer Senhor por esta manhã, por este culto ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar e que a gente possa ter momentos de louvor e adoração ao Teu nome. Então eu posso estar nos abençoando, ó Pai, abençoa cada um da sua casa e obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém. Eu queria te convidar a estar cantando com a gente a música Vim Para Adorar-te e você possa realmente cantar com o coração, você veio para adorar o Senhor, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Próxima música, Jesus em tua presença. Próxima música, Jesus em tua presença. Eu vivo a luz a mim. Próxima música, Jesus em tua presença. Eu vivo a luz a ti. Eu vivo a luz a ti. Eu vivo a luz a ti. Ao coração e à paz, Jesus em Tua presença, eu vivo com Deus aqui, Tua paz em mim, eu vivo com Deus, e a Tua morte, eu subi na Tua morte, Deus te abençoe, ao coração e à paz, Jesus é o que separava, já não separa mais, a luz que outora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, Só pra te adorar E fazer meu nome grande E te dar todo o que é meu amor Só pra te adorar E fazer meu nome grande E te dar todo o que é meu amor Só pra te adorar E te dar todo o que é meu amor Amém. Próxima música, Poder para Salvar. Uma música que diz que o nosso Deus tem poder para mover as montanhas. Então que você possa realmente crer nesse Deus e além de nos salvar, ainda faz milagres em nossas vidas. Amém. 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 Cristo Come as montanhas Tem poder Pra salvar Tem poder Pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus A morte venceu Sobre a morte venceu Faça o mundo Vermelhar a luz Canta a luz Para a glória Do Senhor Jesus Faça o mundo Vermelhar a luz Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Come as montanhas E tem poder Pra salvar Tem poder Pra salvar Pra sempre Autor da salvação Jesus Jesus A morte A morte venceu Sobre a morte De culto Pai Que o Senhor Se faça presente Em nossas vidas Pai Continua nos protegendo Nos guardando Pai E realmente A tua bênção Alcance a todos Pai Agradecemos Pai Em nome de Jesus Amém Agora vocês vão ficar com a mensagem do pastor Bom dia a todos Que Deus Que Deus possa falar Que Deus possa falar ao nosso coração De uma maneira milagrosa Nessa manhã Que ele nos aproxime Mais dele E do seu amor Para nossa reflexão Eu gostaria de ler com você Um texto Que está em Josué Capítulo 10 Do versículo 5 Ao versículo 15 Se você quiser Abrir a sua Bíblia Você pode abrir Se você quiser Acompanhar com a gente Aqui na tela Você pode acompanhar também O texto diz assim Então Se ajuntaram E subiram Cinco reis Dos amorreus O rei de Jerusalém O rei de Hebron O rei de Jarmute O rei de Laques O rei de Eglon Eles E todas as suas tropas E se acamparam Juntas de Beão E pelejaram Contra elas Os homens de Gibeão Mandaram dizer a Josué No arraial de Gilgal Não retires as tuas mãos De teus servos Sobe apressadamente a nós E livra-nos E ajuda-nos Pois todos os reis Dos amorreus Que habitam nas montanhas Se juntaram Contra nós Então Subiu Josué de Gilgal Ele e toda a gente De guerra com ele E todos os valentes Disse o Senhor A Josué Não temas Porque nas tuas mãos Os entreguei Nenhum deles Te poderá resistir Josué lhe sobreveio De repente Porque Toda a noite Veio subindo Desde Gilgal O Senhor Os conturbou Diante de Israel E os feriu Com grande matança Em Gibeão E os foi perseguindo Pelo caminho Que sobe A Beth-oron E os derrotou Até Azeca E Maquedá E Maquedá Sucedeu que Fugindo eles De diante de Israel A descida de Beth-oron Fez o Senhor Cair do céu Sobre eles Grandes pedras Até Azeca E morreram Mas foram os que Morreram Pela chuva de pedra Do que os mortos A espada Pelos filhos de Israel Então Josué Falou ao Senhor No dia Em que o Senhor Entregou Os amorreus Nas mãos Dos filhos de Israel E disse Na presença Dos israelitas Sol Detente Em Gibeão E tu Lua No vale De Ejalon E o sol Se deteve E a lua Parou Até que o povo Se vingou Dos seus inimigos Não está escrito No livro Dos justos O sol Pois Se deteve No meio Do céu E não se apressou A pôr-se Quase Um dia Inteiro Não houve dia Semelhante a esse Nem antes Nem depois dele Tendo o Senhor Assim Atendido a voz De um homem Porque o Senhor Pelejava Por Israel Voltou Josué E todo Israel Com ele Ao arraial A Gilgal Muito bem Esse texto Que nós acabamos De ler Inevitavelmente Causa conflitos Entre a nossa fé E a nossa razão O motivo É porque nós estamos Falando de um homem Que através do poder De Deus Fez com que o nosso Planeta parasse E que através Da sua voz Fez com que a lua Parasse de orbitar Ao redor Da terra Em outras palavras Nós lemos aqui Nas escrituras Um milagre De proporções Astronômicas E a questão Que nós temos Que pensar é Como lidar Com essas informações De um ponto De vista Intelectual Usando As nossas mentes Nos dias de hoje Nós temos Tido muitas Discussões Sobre fé E razão Algumas Vezes Colocando a razão Como o oposto Da nossa fé Como se o ser humano Que crê Fosse irracional E incapaz De discernir As coisas Do dia a dia E aquele Que apela A razão Tivesse condições Tivesse condições Plenas De discernir Todas as coisas Desse mundo Dessa maneira Aqueles que creem São inferiores Aos que depositam A sua confiança Naquilo que nós Chamamos de racional Para mim Para mim Ao contrário De ser algo Irracional A fé É supra Racional Ou seja Ela está Acima da razão Eu entendo Que a fé Precisa entrar Em exercício Quando a nossa razão Já não consegue Compreender As grandiosidades Daquilo que nós Enxergamos A Bíblia Fala Que os céus Proclamam A glória De Deus E mesmo Quando as pessoas Estão estudando De uma maneira Científica Esse universo Infinito É necessário Ser supra Racional Para compreender Do que estamos Falando Eu gostaria De compartilhar Com vocês Um vídeo Que sempre Mexeu muito Comigo E que me faz Pensar Sobre as grandezas Do nosso Deus Acompanhe na tela 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 Abertura Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, nessa manhã, eu gostaria de destacar três verdades que esse texto traz para as nossas vidas. A primeira verdade é que Deus opera na esfera do sobrenatural. Algumas pessoas têm muita dificuldade de acreditar em milagres. Suas mentes estão ancoradas na razão e elas não conseguem pensar que uma coisa pode acontecer de uma maneira milagrosa. Outras pessoas têm facilidade para crer em pequenos milagres. Por exemplo, curas e livramentos que Deus pode fazer para o ser humano. Outras pessoas ainda têm capacidade de crer em milagres de médio porte, como a abertura do Mar Vermelho, a passagem do Rio Jordão, a tomada das muralhas de Jericó. E outras pessoas têm condições de acreditar em milagres gigantescos, como a criação do universo, o dilúvio e a paralisação do sol e da lua, que é algo que nós vemos nesse texto. Mas existe algo em comum entre os chamados grandes milagres e os pequenos milagres. E é que os dois tipos são impossíveis. Impossível é uma medida que ou existe ou não existe. Não existe pouco impossível e muito impossível. Então, todo um milagre, ele acontece na esfera daquilo que é impossível. Assim, quando nós dizemos que Deus opera no sobrenatural, que Deus opera na esfera do sobrenatural, nós estamos dizendo que Deus opera na esfera do impossível. Esse evento do livro de Josué é tão perturbador que ele tem mexido com a cabeça de vários estudiosos e pesquisadores. Se você digitar no Google, você vai conseguir ver muitos resultados, científicos e não científicos, sobre esse assunto. Algumas pessoas dizem que Josué estava no solstício de verão. Então, como o dia era muito maior do que o normal, Josué teve a impressão que o dia estava passando vagarosamente e que ele estava segurando o sol através da sua oração. A palavra solstício vem de duas palavras latinas, sol e sistere, que significa sol que não se mexe, porque o dia passa lentamente. Então, de uma maneira muito simples e até elegante, as pessoas usam esses argumentos para acreditar que foi isso que aconteceu. Outras pessoas vão um pouco além. Elas calculam que no dia 30 de outubro de 1207 houve um eclipse solar total e dizem que era a esse evento que Josué estava se referindo no seu livro. Essa notícia se tornou muito popular. Você pode ler essa notícia na Exame.com, na BBC, no El País, no Globo.com e em uma série de veículos de imprensa que se interessaram pelos pesquisadores da Universidade de Cambridge. Para muitas pessoas, essas duas explicações são um alívio para a sua mente e para o seu coração, porque elas conciliam a fé e a razão. Mas nós temos dois grupos que acreditam numa solução supra-racional, uma solução que vem da fé. Um grupo acredita que o que aconteceu é que Deus parou o tempo. E uma vez que Deus parou o tempo, Josué pôde fazer tudo o que ele tinha para fazer. Alguns, inclusive, sugerem que o tempo parou apenas para aquele grupo e que não influenciou o restante da Terra, o restante do Universo. Mas existe um outro grupo ainda, que é um grupo mais conservador, que é o grupo que acredita que Deus interferiu diretamente no Sistema Solar e fez com que o Sol e a Lua ficassem paralisados. Com qual desses grupos você se identifica? Em que grupo a sua fé está? Eu creio que o grande problema não está na maneira como Deus faz o milagre. Para mim, não há dificuldade em aceitar que Deus usa eventos naturais para criar milagres sobrenaturais. O problema, para mim, está na maneira como nós enxergamos a Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, capaz de mover o Universo? Ou Deus, no máximo, se aproveita das oportunidades para fazer os seus milagres? Esse Deus que nós cremos é um Deus que consegue alterar as regras ou é um Deus que só consegue seguir as regras do Universo? Através da minha razão, eu consigo entender com clareza cada um desses argumentos. Alguns eu acho bonitos e interessantes, mas dentro do meu coração, eu creio em um Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e capaz de todas as coisas. Em que Deus você acredita? A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que Deus luta pelos seus. Perceba que, antes mesmo da batalha começar, quando Josué ainda estava no seu acampamento em Gilgal, Deus disse que ele não precisava temer, porque Deus iria entregar os reis na mão dele. Essa palavra dada por Deus me faz lembrar de uma coisa muito importante. Algumas vezes, Deus nos dá a bênção, mas nós temos que ir até a bênção para buscá-la. Josué e seus soldados fizeram isso. Eles marcharam a noite inteira, usaram de estratégia militar para surpreender o inimigo e depois usaram as suas espadas para lutar a favor dos jibionitas, mesmo sabendo que Deus já tinha dado a vitória para eles. Quando os inimigos começaram a fugir, Deus mandou uma chuva de granizo que atingiu e matou a maior parte dos homens, uma parte maior ainda do que aquelas que tinham morrido na batalha. E perceba, querido, que Deus poderia ter feito isso antes. Josué nem precisaria ter saído do acampamento dele em Gilgal. Ele simplesmente poderia ter ficado lá e Deus mandado uma chuva enorme de pedras, eliminado todos os inimigos. Mas por algum motivo, Deus nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo. No início do ministério de Josué, em Josué capítulo 1, nós vemos Deus dizendo por três vezes, Josué, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Deus luta ao nosso lado, mas Ele exige esforço da nossa parte. Ele exige que nós nos envolvamos com as coisas que Ele está fazendo. E por que é importante nós nos esforçarmos? Em primeiro lugar, porque o esforço é fé em ação. Uma coisa era Josué acreditar que Deus iria fazer o milagre e entregar os reis na mão dEle. Mas a fé em ação foi quando Josué se levantou, foi até o campo de batalha e conquistou essa vitória. Isso acontece no nosso dia a dia também. O evangelismo, por exemplo, é uma batalha espiritual. Nós cremos que o Espírito Santo pode agir e transformar a vida de qualquer pessoa no mundo. mas a nossa fé entra em ação quando nós vamos até a pessoa que nós queremos evangelizar e falamos do amor de Jesus. Deus nos convida muitas vezes para colocar a nossa fé em ação. Em segundo lugar, o esforço nos torna merecedores. É verdade que nenhum homem é merecedor da bênção de Deus, mas a nossa participação no milagre nos torna dignos de participar dos frutos e dos despojos depois da guerra. Pensando ainda no evangelismo, quando nós participamos do processo de evangelização, quem faz a conversão, quem leva a pessoa realmente a crer é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Mas por conta da nossa participação, nós temos o prazer de poder dizer para as pessoas eu levei esse meu amigo até Cristo e nós usufruímos da conversão dessa pessoa durante toda a nossa vida. Em terceiro lugar, o esforço legitima a vitória. Para nós entendermos melhor essa ideia, nós podemos pensar na figura de um adolescente que está estudando para o vestibular. Ele clama a Deus para que Deus o abençoe e o ajude a passar nas provas, mas ele não estuda. Então, ele deseja que Deus passe no vestibular por ele. Agora, por outro lado, nós podemos pensar em outro adolescente, que é um adolescente que também orou e que está se esforçando, que está estudando, que está dando sangue para chegar a sua faculdade. Deus pode ajudar essa pessoa a lembrar de tudo que ela estudou, a ter calma na hora da prova. E aí, ela vai ter conseguido passar no vestibular com a bênção de Deus. Muitas vezes, Deus requer o nosso esforço para que a nossa vitória seja legítima. A vitória do segundo adolescente seria legítima. A primeira vitória, se Deus caso desse, não seria legítima. Deus lutou ao lado de Josué de uma maneira sobrenatural. Ele fez milagres diante dos olhos do povo e confirmou a liderança de Josué mais uma vez. Josué foi forte e corajoso. Ele fez por onde merecer. Josué lutou bravamente contra os cananeus e a sua vitória foi legítima. Ele colocou a sua fé em ação e fez por merecer. A terceira e última verdade é que Deus honra aqueles que o honram. Perceba que essa guerra tinha algo especial. Josué não tinha interesse nenhum em defender os gibionitas. Na verdade, os gibionitas tinham sido grandes traidores mentindo para Josué sobre o lugar de onde eles tinham vindo. Quando eles se encontraram com Josué pela primeira vez, eles disseram que vinham de uma terra distante. distante a tal ponto das suas sandálias arrebentarem, dos odres de vinho envelhecerem e dos pães embolorarem. Quando, na verdade, eles moravam muito próximos de Josué e fazer uma aliança com esse povo atrapalharia na conquista da terra prometida. Mas por que Josué foi para a guerra defender esses traidores? Não seria esta uma oportunidade muito boa para dar o troco para eles? até seria uma boa oportunidade, mas Josué e os líderes de Israel tinham feito uma promessa junto de Deus, no nome de Deus, que protegeriam aquele povo. Então, aquela batalha que Josué estava indo travar era uma batalha para honrar um compromisso que ele tinha com Deus. Nesse mundo, existem muitos momentos que nós precisamos honrar a Deus também. algumas vezes nós temos que honrar as autoridades, mesmo sabendo que elas não são as mais honestas. Nós temos que pagar impostos, mesmo sabendo que esses impostos muitas vezes não são usados corretamente. E ainda outras vezes, nós temos que falar a verdade para honrar a Deus, mesmo sabendo que nós teremos perdas ou que passaremos por dificuldades. Mas quando nós fazemos isso por causa do nome do Senhor, por causa do compromisso que nós temos com Ele, Ele certamente nos honra. O versículo 14 revela claramente por que Deus estava fazendo todas aquelas coisas, todos aqueles milagres. Ele diz o seguinte, Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esses versículos às vezes causam um certo mal-estar. Eles dão a impressão que Deus obedeceu a Josué. Mas o que nós vemos aqui é algo surpreendente. Deus honrou a Josué de tal maneira que mesmo sendo o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Deus deixou o comando da guerra nas mãos do seu servo e lutou ao lado de Israel. Nas nossas vidas, muitas vezes acontece dessa maneira. Deus não vai tirar o empresário da frente da empresa dele, mas Ele vai ajudar esse empresário a atingir os seus objetivos. Deus não vai tirar a autoridade do pai e da mãe e vai educar os nossos filhos. Não, Ele vai auxiliar os pais para que os filhos sejam bem educados por esses pais. Deus não vai tirar o comandante da polícia muitas vezes do seu cargo, das suas atribuições, mas Ele vai abençoar a vida desse comandante para que ele consiga resolver os problemas da cidade. Que oportunidades Deus tem nos dado para honrá-lo? Que dificuldades nós temos tido para honrar o nome do Senhor? Resumidamente, uma das promessas que Deus fez para Josué foi me honre cumprindo os mandamentos e ninguém te resistirá por todos os dias da sua vida. Quando nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Concluindo as nossas ideias, eu e você temos um Deus capaz de fazer o impossível. Desde pequenos milagres até milagres gigantescos, Deus está conosco. mas Ele nos chama para sermos participantes dos milagres que Ele tem para fazer nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Deus nos chama para fazermos tudo com excelência e honrarmos o nome dEle. Eu gostaria de orar por você para que Deus te fizesse um homem e uma mulher assim como foi Josué, com disponibilidade diante de Deus, com um coração temente a Deus e que faz a vontade dEle. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela vida de Josué. Te agradecemos porque na manhã de hoje Ele serve para nós como exemplo. Ele serve para nós como inspiração para nós atingirmos a Tua vontade nas nossas vidas também. Esteja ao nosso lado lutando as nossas batalhas. Ajuda-nos a Te honrar para que o Senhor também nos honre e em nome de Jesus Senhor dá-nos uma fé uma supra-racional uma fé que acredita muito além da razão que está acima daquilo que nós conseguimos pensar porque o Senhor é um Deus que não cabe dentro do nosso intelecto. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou deixar a bênção do Senhor que você possa se sentir abençoado e guardado por Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa seja uma semana na presença do seu Deus em nome de Jesus. Uma ótima semana e um bom descanso para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.